A Polícia Civil de Alagoas deu início às investigações do homicídio que vitimou o vereador do município de Olho d'Água Grande, José Erlânio Firmiano, de 44 anos, conhecido como Nando da Ponta da Serra. O crime ocorreu nesta quinta-feira na zona rural do município de Olho d'Água Grande. As informações preliminares indicam que o vereador e um operador de máquina realizavam o serviço de terraplanagem na zona rural de Olho d'Água Grande, quando o indivíduo em uma motocicleta se aproximou e efetuou diversos disparos com arma de fogo. O vereador Nando Ponta da Serra morreu no local, enquanto o operador foi socorrido e está em estado grave.